Oi pra vocês, hoje a gente começa mais uma gravação do episódio aqui do nosso podcast Obrigado, viu? Com Lourenço Menezes, hoje aqui do outro lado da mesa, né Lourenço? Hoje a gente vai reproduzir o que a gente faz todo domingo em casa, tomar um cafezinho, bater um papo. A gente tá trazendo um pouco da nossa rotina de amizade, dos nossos bate-papo sobre inúmeros assuntos, enfim, a gente que tem amigo, a gente sabe que a gente conversa sobre tudo. Então a gente vai trazer um pouquinho pra vocês aqui desse bate-papo sobre temas que estão acontecendo aí no mundo, né Lourenço? Que são relevantes, acontecem sempre. Todo instante. E importantes pro debate social, importantes pra essa tomada de consciência sobre alguns assuntos, porque a gente compreende que é conversando, que a gente vai desenvolvendo assuntos, exercitando a mente pra falar sobre coisas que às vezes a gente não para pra pensar. Então, entre amigos a gente faz isso melhor e a gente vai chamar vocês pra bater esse papo com a gente. Lourenço, eu tava vendo essa semana, não sou eu, acredito que todo mundo, né? Todo mundo é muita gente, mas uma boa parte da sociedade pode ter contato com alguns temas que estão recorrentes. Eu tava vendo as postagens, as revistas, os sites, eles estão falando muito sobre essa questão da autoestima, sobre a imagem da mulher, né? Sobre a imagem que a gente tem sobre a nossa própria existência, né? Como que a gente se vê. E por que que esse assunto passou a ser recorrente? Pela entrevista que a gente viu a Globo fazendo nesse domingo passado, na comemoração de 50 anos da Angélica, ela trouxe algumas pessoas pra debater, e uma delas era a Sandy. E a Sandy falou que ela não tem esse hábito de se ver sem maquiagem. E isso bombou. Ela não gosta de se ver sem maquiagem, né? Exato. Chocou a sociedade. E o que a gente vai fazer hoje não é só falar sobre a Sandy, é claro. A gente tá falando sobre esse tema. Gancho, né? Que foi suscitado por ela, claro, por uma fala muito tranquila que ela fez. E aí eu vi. O Globo colocou. Por que Sandy não aparece sem maquiagem publicamente? Então saiu na Band, saiu no Hugo Gloss, saiu no G1, saiu no Istoé, saiu no Correio do Estado, no R7, no Estadão, na CNN Brasil, o povo, metrópole, no Terra, no Correio do Povo, no UOL, na Contigo. Não teve quem não pegou esse tema e não botou ali pra ser discutido. É. Mas viu, uma personalidade como a Sandy, que a gente acompanhou crescer, a gente viu se desenvolver. Hoje é uma mulher de 40 anos, né? 40 anos. Ela tem praticamente a mesma imagem há 40 anos. A Sandy, ela vem de uma imagem de perfeição há muito tempo. Só que, infelizmente, isso tem um preço pra ela. Ela se maquia há muito tempo. Ela trabalha muito com a autoimagem. E se desincular dessa autoimagem construída é muito difícil. Pra ela é muito difícil. Talvez ela esteja trabalhando muito isso na terapia, eu não sei. Mas pra ela estar falando sobre isso, já é um início de libertação. É, eu vi... Não é a primeira vez que ela fala sobre isso. Eu vi ela falando sobre isso na entrevista do Pod... Delas, não. Da Giovanna Elbank. Eu vi ela falando sobre isso. Quem pode, pode. Ela já começou falando ali. Ela já tinha falado sobre isso, só que não deu a repercussão que deu agora nessa entrevista. E, assim, a pergunta que a gente quer fazer não é sobre ela. É sobre nós, mulheres, né? Até onde isso é uma questão da Sandy? Eu acho que é uma questão social. Primeiro, ela não vende essa imagem. É essa imagem que quer ser comprada. Sim. Então, desde sempre, quando você aparece publicamente... Existe uma pressão pra que tenha essa... Você é maquiada e ela trabalhou muito, então ela sempre teve daquele jeito. E aí, de repente, você se vê de uma maneira que você nunca se viu. É óbvio que vai causar estranheza. Eu, por exemplo, quando eu vou em algum casamento e tal, que eu faço uma maquiagem super forte, diferente, eu falo assim, poxa, eu não tô me reconhecendo. Tô me achando estranha. E o contrário também acontece. O problema é que eu acredito que a Sandy pensa que ela não é bonita sem maquiagem. Só que a conta que eu faço não bate. A Sandy, ela é uma boneca. Independente se ela esteja maquiada ou sem maquiagem, ela vai continuar linda do mesmo jeito. Ela pode se preferir com maquiagem. Mas eu não acredito que a Sandy seja feia sem maquiagem. Não tem como. Não, não é. Não tem como. Mas o estranho é como que isso vira um debate, uma coisa assim... Ela tem razão. Tudo que ela fala vira um estranhamento. Não é dela. Muitas mulheres... Isso acontece muito com a gente porque existe uma cobrança social. Então, assim, se o fã, se eu não me chocasse em vê-la sem maquiagem, ela também não se chocaria. Então, assim, a gente não... Ah, mas eu tô me chocando porque eu nunca vi. Ela também pouco se viu. A imagem que ela consome dela mesma é maquiada. Ela disse uma vez... A imagem que eu consumo de... Que eu posso consumir ou muitas atrizes ou muitas pessoas é com aquele... A construção daquela... De uma personagem. Se maquiar... Mas eu vi uma fala da Sandy, inclusive... É uma ferramenta de trabalho. Sem querer falar especificamente da Sandy, mas eu vi uma fala da Sandy anterior a essa que ela acordava antes do marido pra se maquiar. E você vê como tal grau, né? Ela acorda antes, se arruma, pra então o marido acordar e depois já vê ela pronta. Então, agora ela tá se... Eu acredito que ela esteja se libertando um pouco, trabalhando um pouco mais isso. Pra começar a fazer essa transição. De se ver cada vez menos maquiagem. Se maquiar quando quer. Porque eu acho que... Essa distorção de imagem que ela tem, que você disse que não se gosta quando se põe uma maquiagem pesada, assim como ela não se gosta sem maquiagem, essa distorção de imagem que você acaba tendo de si mesmo, é fruto de várias coisas, várias questões que precisam ser trabalhadas, né? Como a autoestima. Eu acho que todo excesso é ruim. Seja pela falta ou pelo excesso, é ruim. Equilíbrio é tudo. Eu acho que a falta de autoestima é muito ruim, é degradante pro ser humano, mas o excesso de autoestima vira aquele narcisismo chato, sabe? Você é o centro da atenção, você incomoda o resto da sociedade. Eu acho que todo excesso é ruim. Tudo. Seja pela falta ou pelo excesso, é ruim. Eu acho que a Sandy talvez esteja vivendo um excesso. É, esse querer... É claro que a gente não tá fora da sociedade, você não vai conseguir ficar aquém da opinião social. Sim, sim. A gente se arruma assim, pensando no que a gente vai gostar, porque também esse discurso, eu me arrumo pra mim, que se dane os outros. Eu não acredito muito nesse tipo de discurso. Eu acredito de eu estar confortável comigo e eu não me abalar se o outro vir a me reprovar de maneira tão forte. Ou vir me desautorizar a ser como eu sou. Isso eu acredito. Mas que a gente tenha essa perspectiva do outro, é óbvio que a gente tem. Mesmo que o outro não seja aquele que tá me criticando. Mas eu quero sim me agradar, mas eu também quero agradar o outro. Eu acredito que a gente se arruma também pra isso, pra gente e pro outro. O que eu percebo que não dá pra colocar a pauta e o desejo de construção de beleza que tá na cabeça do outro como padrão pra mim. Eu preciso encontrar em meio a tanta demanda o que é que me faz com que eu me sinta bonita, o que é bom pra mim, o que eu entendo que é bacana o meu cabelo, o meu jeito. Como que eu me enxergo bonita antes do que o outro me enxerga como bonita. Por exemplo, eu. Eu tenho cabelo liso. Eu gosto de fazer meu cabelo frisado. É certeza que quando eu vou, eu encontro comentários. Ai, mas por que que o seu cabelo... Eu não gosto do seu cabelo frisado. Por que que você não deixa o seu cabelo escovado? É tão mais lindo. Tá, mas eu gosto dessa variação. Eu gosto do meu cabelo frisado. Eu gosto do meu cabelo, às vezes, de uma maneira natural. Mas não é um tipo de cabelo que é comum ainda pra muitas pessoas. Então, ela não entende o porquê daquela... Causa um pouco de estranheza, né? Isso. Ela não entende o porquê daquela escolha. Por que eu fiz aquela escolha? Né? Por que que você tá com essa roupa larga? Você sabe que eu trabalho com moda... Então, tem muitos questionamentos. Você sabe disso. Eu trabalho com moda há muitos anos. E principalmente com consultoria de moda. De estilo. E o maior medo que os clientes têm, as clientes têm, em relação ao meu trabalho, é se eu vou transformá-los em outra pessoa. Se essa consultoria não vai descaracterizar os gostos pessoais. Se eu não vou montar essa pessoa. Se ela vai ter que ter mais trabalho com a manutenção dessa estética nova. E eles passam a ficar tranquilos a partir do momento que eu começo a sondar. Saber os gostos. Saber como é que é o dia-a-dia. Se tem criança, se não tem. E consultoria boa é isso. Você não pode trazer um padrão e enfiar aquele padrão, né? Claro. Porque cada ser humano é único. Cada ser humano é único. Então, quando você individualiza esse ser humano, a partir dos gostos, da sua história, se a vida dela é prática não é, se a corrida não é, você monta o estilo dessa pessoa a partir de quem ela é. Isso. Isso é importante. É muito importante. Porque ela vai ficar confortável e ela vai aceitar essa autoimagem com muito mais facilidade. Eu vou só aprimorar quem ela é no estilo. Uma versão sofisticada, né? É, uma versão melhorada dela mesma. Eu não preciso pegar uma pessoa que gosta de um estilo mais relax e colocar a alfaiataria nela contra a vontade dela, né? A não ser que o objetivo dela seja esse, né? E tudo bem. Mas existem hoje em dia, a moda tá muito bacana, a alfaiataria, relax. É, sim. Porque muda o tecido, muda o corte. E aí você traz um estilo mais relax também pra uma alfaiataria. Tem pessoas que têm um estilo muito versátil, que gostam de transitar por vários estilos. Eu gosto bastante. Inclusive tem um termo hoje em dia, traduzindo para o português, chama estilo preguiçoso. Que é exatamente isso. Você põe uma calça de alfaiataria arrumada com uma t-shirtzinha, um tênis. Eu adoro ser um tênis. É, por que preguiçoso? Porque é confortável, é dinâmico pra quem tem a vida corrida. E você transita por lugares diferentes, né? Você não precisa, esse tipo de roupa, eu vou guardar aqui, eu só vou usar. Esse vestido aqui, eu só vou usar pra ir numa festa X. De repente você pega aquele vestido, bota com um tênis, uma rasteirinha e você vai em outros lugares. Você vai adaptando a roupa pra outros momentos. Isso que é legal na moda, né? Você não ter roupa específica pra tudo, mas construir um estilo em cima daquela roupa. E você vai trocando acessório, vai trocando... E você vai levando aquela peça pra lugares diferentes. É, e esse autocuidado tem que passar pelo crivo da vontade. Sim. Sabe? Tudo bem se você não gostar de maquiagem também. Isso. Tudo bem se você não quiser passar maquiagem naquele dia. Pro homem, tudo bem se ele não fez a barba naquele dia. Sabe? Eu acho que é importante ter esse autocuidado. Mas se você tem um dia que você não quer, não tem problema. E respeitar o outro, né? É. Porque eu percebi no dia da entrevista que eu tava domingo. Domingo à tarde a gente tá lá, né? Sentadinho em casa esperando a segunda-feira. Esperando a segunda-feira chegar, assistiu. Ligamos a TV e eu tava vendo. E quando ela fala sobre a maquiagem, a Sandy, as outras meninas, elas falam, meu Deus! Então, elas até se exaltam. Mas como você não se acha bonita? Como uma menina linda não se acha bonita sem maquiagem? E assim, esse espanto é que inibe também as pessoas de compartilharem os sentimentos que elas têm dentro delas, né? Porque assim, é algo que ela tá trabalhando. Eu sempre me vi assim. Essa sou eu. Não é... A gente não muda porque a gente pensa que a gente deve mudar e a gente, pá, muda. É como... O processo de aceitação, de mudança e de não adequação. Porque assim, a gente sempre quer se adequar. É como você falou uma vez que você se incomodava muito com maquiagem de festa. Aquela maquiagem mais reboco, sabe? É, porque eu não me reconheço. Porque você se vê outra pessoa. Eu amo maquiagem. E tem pessoas que amam se ver outra pessoa. Que não gostam mesmo da realidade. É verdade. Ou talvez nunca se viu com uma maquiagem meio termo. Que ela poderia se ver ainda mais bonita. Mas ela só viu extremos. Ou sem, ou demais. Ou transformada. É, exatamente. Então, eu acho que... Tudo bem se você não gosta dessa maquiagem pesada. Porque tem outras alternativas. É só você ter conhecimento que existem outras alternativas para ressaltar a sua beleza. Sem te descaracterizar. Né? Você não precisa ficar sem. Mas também não precisa ficar com excesso. E se você curte uma transformação aí... Também. Eu acho que é isso. A questão é o seguinte. É a distorção daquilo que você... É, como que você se olha. Como que você deseja ser. Você está obedecendo um padrão que é inalcançável. É um padrão sem poro. É, uma pressão social, né? Um padrão de filtro. Porque a gente vê muito hoje... Inclusive, tem empresas fazendo marketing em cima disso, né? É... Poste sem filtro. É a mulher sem filtro. Como ela é. Com os poros. Com as... Algumas... Com manchas. Com isso, com aquilo. Mas... Mas a gente tem dificuldade de consumir isso ainda. A gente está acostumado a ver aquela imagem mais... A imagem da TV, a imagem da caixinha. Que hoje, a TV, acho que ela... Ela deu um passo à frente aqui. Ela está no celular. A gente está acostumado a enxergar o outro que está do outro lado da tela de uma maneira... É uma personagem construída. Então, a partir do momento que eu, que sou uma pessoa comum... Eu vou pra esse lado aqui da tela... Automaticamente, eu pego essa preocupação pra mim. Mas como é que eu vou aparecer? Eu já sofri críticas. Eu fui num show uma vez. A menina me chamou e falou assim... Nossa, eu adoro o seu Instagram. Mas assim... Você tem que caprichar um pouco mais. Você posta foto muito natural. Você tem que produzir um pouco mais. Ela não aprecia o tipo de... De maneira como eu estava me mostrando. Em alguns vídeos. E eu sofri uma crítica. Aí eu falei... Meu Deus, eu estou feia nesse vídeo. Assim... O que eu faço? Aí eu... Botei minha cabeça no lugar e pensei... Bom... Isso é... É alguém. É alguém. Está aí o perigo de você ceder a pressões sociais. Mas é muito fácil ceder. Por exemplo, pegar um outro caso. Bem comentado essa semana. Não é fácil você ser criticada. É. Mas tem que trabalhar porque... Sobre a sua aparência. É a aparência... O corpo... O nosso corpo é uma coisa... É bem... É delicado. É nosso. E assim... É nosso instrumento também de trabalho. Sim. E aí você é criticado ou assim... É... Posicionado porque as pessoas falam sobre críticas construtivas. Mas... É... Não que você não possa falar nada. Mas... É complicado. É um... Eu acho que é uma questão de educação. É. É uma questão de educação. É... Acho que a fala... A sua fala em relação ao outro... É... Primeiro tem que ser aceita antes. E não dá pra pensar que a Sandy é diferente de mim. Sim. Você acha que ela tá preparada pra ouvir o país inteiro vendo uma foto dela sem maquiagem falando... Meu Deus! É. Sei lá o que que vão falar. Então, essa insegurança acaba gerando essa construção de imagem dela. De tá maquiada. De tá como ela sempre esteve. Pra ela, ela tá natural. É assim. É assim que ela sempre esteve. Desde criança, né? Sim. Um outro caso que repercutiu muito essa semana foi o caso da Ana Rickman. Da relação dela com o marido. A relação do marido em relação a ela abusiva. Isso é um outro podcast, né? Onde ele falava que ela tava gorda, que o mercado não aceitaria ela gorda e velha. Exato. A mulher é um produto, né? Exato. Na mídia. Tinha que pressioná-la a fazer... A fazer... Plástica. E a Ana Rickman é uma mulher lindíssima em todas as fases dela. É estranho pensar, né? A gente que... Pobres mortais, você olha na televisão e fala assim... Como que uma mulher linda dessa pode ter... Gente criticando. Não. E pode ter a autoestima balada. Sim. Pra você ver que a gente... A gente é igual, né? Nossa psique funciona de um jeito parecido. Independente da classe social, da grana, da beleza. Beleza, né? Porque a Ana Rickman, ela tá num padrão de beleza que o mundo aplaude, né? Digamos assim, que graças a Deus estão sendo construídos outros padrões, né? Aceitos. Assim como existe também uma quantidade gigantesca de pessoas totalmente fora dos padrões impostos, que se amam. Claro. Que adoram suas formas, que adoram a maneira como se veste fora da caixinha, sabe? Adora ser diferente. Tira proveito disso pra ser feliz. Existe muita gente assim. Graças a Deus. É uma raridade? É uma raridade. Porque o mundo tá muito abalado, né? A autoestima do mundo tá abalada. Mas essas pessoas, elas são fortes. Porque... As redes sociais fizeram isso. Ser quem você é, te custa. É, custa. Muitas vezes, custa. Porque quando você se... Você se despir, Lourenço, de... É... Das suas máscaras. Porque a gente cria várias máscaras pra ser aceita. Às vezes você não admite que você tem coisas ali que você colocou pro convívio social, mas que não te agradam muito em você. Você queria ser diferente. Sim. A gente fica... A gente... A gente acaba se moldando. A moda é uma ferramenta maravilhosa pra você se diferenciar. Se expressar. Mas também é um campo perigoso pra você ser igual a todos os outros do Pinterest. A todos os outros influencers. Sabe? Você vai... É no fluxo. Você pode usar a moda pra se diferenciar. Pra você se expressar artisticamente. Uhum. Usar o cabelo que você gosta, que você quer. É uma linguagem. Eu acho que a partir do momento que você para numa loja pra escolher algo que vai... Que vai ser um adorno pro seu look, você já tá se cuidando. Já tá tendo uma atitude de autoestima. Então, é muito importante usar a moda a favor da autoestima. Os dois andam juntos. Mas tem que tomar cuidado, porque também é um terreno minado. Se você segue o fluxo da influencer, do Pinterest, que já vem de fora muitas vezes, E você anula o que você é, o que você gosta de fato, pra ceder essas influências do que está na moda, Você não ganha nada com isso. Né? Você pode se adequar e se igualar a todos os outros. Mas você se anula. Você anula quem você é, sua origem, seu estilo, seu conforto. Uhum. Anula uma série de coisas que são importantes pra você. Suas raízes. E que você para de prestar atenção, porque você tá prestando atenção só no que é ditado. É. E o que é ditado é regra. O que é rígido não abraça todo mundo, né? A gente é tão diferente. Exatamente. E a moda, ela vem há muito tempo pra ser usada pra beneficiar. Ela não vem pra degradar, pra diminuir alguém. A moda, a gente sabe que a moda é imposta, ela maltrata muito a sociedade, né? Com padrões, com roupas que não servem em todo mundo, né? Mas se você abraça a moda como uma expressão pessoal, em qualquer corpo se adequa, em qualquer tom de pele se adequa, em qualquer pessoa se adequa. É só se expressar e ser feliz. Hoje tá tendo um pouco mais essa oportunidade. A gente sabe que esse discurso não era um discurso muito praticável, principalmente pra quem tem um corpo gordo há um tempo atrás. Você não achava roupa pra você comprar que fosse da moda. Então, da moda no sentido assim, eu peguei a revista, eu vi essa modelagem, eu amei essa roupa, não tem pra mim. Não tem pra mim. Não tem pra mim, porque eu não tenho, não tem meu tamanho. Então, essa questão seletiva da moda, essa questão, essa ditadura da beleza, do corpo perfeito, do rosto sem poro, é uma cobrança social. Não é algo que as mulheres inventaram. É algo que é cobrado. Faz um cafezinho pra nós, Lô. Faz um cafezinho, tá acabando o nosso tempo. E não adianta achar que isso não vai nos influenciar. Porque o caminho, o caminho mais seguro, na minha opinião... Por quê? Ah, derramei tudo. Dá igual outra vez. Segura aqui. Peraí que eu seguro. O caminho mais interessante, o caminho mais interessante pra debater essas questões, é falar mesmo sobre elas. Debater. É, é ter coragem. E de lá do seu pedestal, você fala assim, olha, eu não me sinto confortável com isso. Olha, eu faço... Eu me maquio todo dia porque eu não me sinto bonita sem maquiagem. Acho corajoso. E eu não tô batendo palma pra uma. Eu tô batendo palma pra todas que têm coragem de dizer coisas que a gente foi levado a guardar. Entende? Eu não me sinto bem com as minhas estrias. Uhum. Agora, isso me impede de fazer coisas, né? Me impede de ir à praia, isso me impede de sair na padaria, se eu não passar uma maquiagem pra comprar um pão. Virou um ritual? É. Peraí. Eu tenho que repensar. Peraí, deixa eu repensar, não é mesmo? Sim. Então, porque... Ih, tem muitas histórias minhas. Eu quando engravidei, engordei, eu sofri muita pressão social nessa questão estética, né? E aí você fala pra uma outra mulher, nossa, eu te vistria. Em vez de ela falar, ah, isso é uma coisa natural. Ela diz o que pra você? Nossa, engraçado, eu tive três filhos, não tenho uma estria. É complicado. O que que eu queria fazer? Eu queria desaparecer no universo. Por quê? Porque eu tive estria quando eu tive o Arthur. E as tenho, porque elas não foram embora. E, pasme, não irão, não tem tratamento. Então, parece que você... Naquela época, há 15 anos atrás, parecia que eu tinha... Eu era... Eu tava errada. Eu... Eu era azarada. É. Poxa vida, eu sou azarada. Porque eu tive estria. Mais uma vez em autoculpa, né? Isso. E aí fica a dica, não é uma dica? Dessa questão feminina. A gente precisa olhar pro outro com naturalidade, né? E eu busquei muito esse olhar. Nossa, tudo bem, você tem um filho lindo. É importante ouvir. Mas eu não ouvi mesmo das mulheres mais próximas. O que eu ouvi foi... Nossa! Meu Deus, eu não tive nem... Olha! Mostra, tira, mostra. Olha, eu não tive nenhuma. Então, assim, por quanto tempo eu me senti menos? Uhum. Porque quando eu engravidei, eu tive estria. Por quanto tempo? É. Até eu entender que... Isso é um padrão. É. Isso não é um azar, meu. É uma coisa da vida que pode acontecer dentro de uma gestação. E que eu não sou azarada, ou menos, ou mais, por ter me acontecido naquele momento. E isso que é importante esse debate. Eu acho incrível o que as mídias... Elas trazem coisas ruins. Mas também trazem discussões boas. Fontes nas quais eu pude beber essa água e entender. Da onde vem toda essa cobrança estética? Da onde vem toda essa perfeição despejada em cima da mulher? E que hoje eu rejeito, né? E tento rejeitar todas aquelas que eu vou percebendo que eu não tô fazendo por mim e pra mim. Eu tô fazendo por uma convenção social. Ou eu tô me cobrando por uma coisa que é imutável. Meu corpo, eu preciso amá-lo. E claro que eu não gosto das minhas estrias. Eu não preciso amar as minhas estrias. Mas eu preciso viver com elas. E saber que aquilo não me fez ser menor. Então eu acho que é esse o nosso papo de hoje. É isso. A ausência da autoestima é um terreno fértil pra abusos. Então a gente fica atento. E pra adequação. É. E a adequação... Porque o mercado também é abusivo. Totalmente. O mercado da moda é abusivo. Há pessoas que convivem com a gente, como você me falou. Você não teve apoio de pessoas próximas, mulheres... Outras mulheres próximas pra apoiar a sua fase. E eu entendo também o porquê. Porque também estavam dentro desse processo. Sim, sim. De entender que... Nossa, é um azar danado você engordar ou você ter estrias. Ou você ter um bebê e a hora que você ganha um bebê, você ter estrias. Uhum. Então assim, você tá condenado. É. Graças a Deus esses debates estão sendo abertos. Eu tô tendo coragem hoje de falar. Porque eu nunca falaria das minhas estrias em outra ocasião lá atrás. Entende? E é isso. Eu acho bacana a gente poder... Num grande âmbito, como a Sandy tem a oportunidade de falar de rede nacional. Mas também nos pequenos espaços que a gente tem. Acho que as mudanças, elas também acontecem nesses pequenos espaços. Onde a gente coloca quem a gente é. A gente coloca as nossas dores. E que a gente é alguém atrás, né? De um dado defeito no corpo. De um, sabe? De um padrão que eu não consegui atingir. E que existe... Eu vi uma frase que é muito incrível. Que diz assim, que a gente... A gente não tem uma alma. A gente é uma alma. E tem um corpo. Então... É. Isso pra mim foi muito profundo. Porque é bem isso. Tem uma música... Tem uma música de um cantor... Eu não lembro se o nome dele é Paco ou Baco. Acho que é Paco. Baco. Não lembro. A música fala o seguinte. Depois de 25 anos... Ele é um cantor negro brasileiro. Depois de 25 anos eu descobri que eu sou lindo. Foram 25 anos pra construir uma imagem positiva, né? Perante a sociedade. Pra anular os ecos sociais. Exatamente. Exatamente. Que dizem a gente que a gente tem que achar sobre nós. E quantas pessoas... Nossa, muitas. Estão buscando essa autoestima. Exato. Estão buscando esse auto reconhecimento. Né? A Xuxa... A Xuxa sempre foi linda. Mas ela nunca se achou linda. Ela me falou. Eu nunca me achei linda. Mas agora, aos 60 anos, ela tá se achando maravilhosa. Né? Ela tá vendo. Ela já passou pela fase de ficar sem total maquiagem. E totalmente maquiada. E ela se gosta dos dois jeitos. Né? Mas a maturidade... Maturidade. A vivência vem trazendo isso. Sim. A música do Paco é linda. A letra é lindíssima. Mas a gente vai procurar. É. Bacana o nosso papo, Lô. Adorei. Hoje a gente finaliza. Tomara que tenha um próximo. Isso, vai ter. Eu acho que vai. A gente deixa aqui pra vocês, nossos ouvintes, essa mensagem de que quando você abre a sua tela e olha uma pessoa, nem sempre aquele glamour ou aquela fala bem organizada diz tudo sobre ela. O ser humano, ele é exatamente igual no sentido de medos e questionamentos e inseguranças. E todo mundo passa pelo mesmo processo. Alguns com mais dinheiro, outros com menos dinheiro. E... Mas isso é com mais assistência pra se tratar e se cuidar, com menos assistência, com mais conhecimento, menos conhecimento. Mas esse processo é nosso e é isso. Um grande beijo pra vocês que nos acompanharam até aqui. Pra acompanhar o nosso episódio completo, é só acessar os canais do YouTube do JJ, aqui nosso jornal de Jundiaí e também no Spotify. Fica um beijo aqui pra vocês. Até a próxima. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Ok, viu? Obrigado, viu? Obrigado.